Então tá aí, trouxemos o MT Pro aqui pra fora, coisa que eu não costumo fazer, tá? Tirar ele do rack, porque é muito complicado, né? A gente deixar esse danadinho aqui fora do lugar, eu costumo deixar ele fixo no rack, né? Lá eu tentei usar o Fosk, né? 53B, não ficou muito legal, ok? Então resolvemos partir pra CR de bateria, ou seja, compressão relativa de bateria, tá? A compressão relativa de bateria nesse carro aqui, olha, esse carro que está aqui na tela, ele está em perfeita condição, olha só. Nenhuma dessas ondas tem diferenças, eu posso até aumentar um pouquinho aqui, olha, o valor, né? Olha lá, o valor das ondas, né? Posso até separar ela um pouquinho, olha lá, ela sempre vai dar isso aqui. Existem pequenas diferenças ou pouco ruído, isso aí não quer dizer absolutamente nada. O importante é que eu não tenha nenhuma onda maior do que a outra. Nesse caso, nesse caso aqui, o cabeçote está em boas condições, ok? Agora vamos ver a desse carro aqui, ok? Vamos dar uma olhada na CR de bateria desse carro aqui. Vamos abrir aqui o arquivo, olha aí, ó. Isso aí pra gente significa problemas no cabeçote, junta de cabeçote queimada, entre cilindros, tá? Daria até pra, se tivesse um trigger, né? Se colocar um trigger, dá até pra saber em qual das juntas está queimada o cabeçote, tá? Infelizmente, está queimada a junta de cabeçote. Deixa eu mostrar um outro aqui, olha, que é bem parecido com esse caso. Vamos voltar aqui, ok? Vamos entrar aqui. Esse carro aqui chegou também pra fazer alguns testes e olha aqui, o mesmo tipo de teste, olha lá, ó. Ok? Junta de cabeçote queimada, ó. Entre cilindros. Esse aí ainda tinha um pouco de compressão, tá? No caso desse aqui, ele está matando a compressão, tá? Ok? Olha lá, ó. É bem nítido o problema de cabeçote, infelizmente. E tá aí. Nós já retiramos todos os periféricos, retiramos a admissão, retiramos o cano de escapamento, né? O sistema de escapamento. Vamos soltar a correia aqui agora. Esse aqui é o sensor de rotação. Ele produz uma onda quadrada, tá? Junto com o sensor de fase que vai aqui atrás, ok? E aqui atrás tem um sistema de água aqui que pra soltar eu vou falar pra você, hein? Judia do peão. E ele é metal, né? É tudo metálico, ó. É fixo aqui, ó. No... Nessa parte aqui do... Ó, ele vai lá pra trás, ó. Ei, mas é complicado tirar isso aí. Esse carro aqui é bem trabalhoso, tá? Tirar o cabeçote. Bastante trabalhoso mesmo. A correia tá nova. A correia não tá muito ruim, tá? Nós vamos aproveitar essa correia mesmo, ok? E... Você tem que afastar a direção hidráulica. Você tem que soltar tudo aqui. Tem um parafuso aqui atrás da direção hidráulica aqui, ok? Do escapamento que é difícil de tirar aí. Pior que é um 14 que vai ali, né? Você tem que fazer isso. Você tem que montar aqui o escapamento antes de montar a... Antes de montar a direção hidráulica. Senão você não bota esse parafuso no lugar, não. É chato pra caramba. E ele tem bastante coisinha, assim, que é bem difícil, tá? De montar. Não é muito fácil, não. Ok? Então, nós vamos continuar. Vamos continuar. Curioso... Uma coisa que eu quero destacar, que é bastante curiosa nesse veículo, é que ele não tem parafuso 13. Se tiver algum parafuso 13, você pode crer que foi colocado aí por um brasileiro, tá? Porque ele ou é 12, 14, 8 ou 10. Não tem parafuso 13 nesse carro, tá? Aliás, no Japão, tem vários prédios que não tem 13º andar, né? Pula direto do 12 para o 14. É mole. Então, já está tudo solto aqui. Agora, só esperando retirar o cabeçote. Que, aliás, vai uma chave aqui multistriada, né? Nesse parafuso aqui. São 10 parafusos multistriados. Ok? Vamos soltar a correia, deixar tudo pronto. Vamos soltar no ponto, tá? E vamos deixar tudo pronto já para terminar de tirar o cabeçote, tá? Conforme o gráfico que foi visto aí no MT Pro, existe um problema no sistema de... No cabeçote, tá bom? Na junta do cabeçote. Vamos seguindo aí e a gente vai mostrando. Bem, todos os parafusos aqui do cabeçote foram soltos, menos este. Esse parafuso aqui, provavelmente, é o que provocou o empenamento. Porque, não sei se dá para observar, mas olha lá. A cabeça dele, ó, arredondou. Olha lá. A cabeça dele espanou. E aí, gerou um falso aperto aqui. Com certeza, ele não está apertado corretamente. E aí, com isso, o que aconteceu? Tchau. Cabeçote acabou queimando a junta entre cilindros. Provavelmente, entre esses dois cilindros aqui. E é esse o grande pepino desse cabeçote. Com certeza, empenado. Vai ter que dar uma olhada na medida dele. Se está standard, se está boa, se não está. Porque, para tirar esse parafuso agora, nós temos dois caminhos. Ou solda outro na cabeça dele ali. Ou, já vi isso acontecer, já aconteceu uma vez comigo. Ou, tenta tirar com uma ferramenta mais agressiva. Mas, se ele tem que sair, ele tem que sair. Ainda bem que o parafuso, ele não é um parafuso grande. Ele é um parafuso, de certa forma, pequeno. E que não recebe um torque muito violento. Poxa, só faltava esse parafuso, hein. E tirar os lá de trás. Os parafusos da água, né. Do dispositivo de água ali. Só faltava isso. Ei, danado, hein. Que coisa, rapaz.